A par do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, oitagésimo nono dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro de Ruth. Neste dia, iremos ler as considerações preliminares, o propósito do livro, visão panorâmica, características especiais e paralelismo do livro de Ruth com o Novo Testamento. Autor anônimo. Tema Amor que redime. Data século X antes de Cristo. Considerações preliminares. Historicamente, o livro de Ruth descreve eventos na vida de uma família israelita durante o tempo dos juízes. Geograficamente, o contexto é a terra de Moab, a leste do mar morto. Primeiro, o restante do livro transcorre em Belém de Judá e a sua vizinhança. Liturgicamente, o livro de Ruth é um dos cinco rolos da terceira divisão da Bíblia hebraica, conhecida como os hagiografos, literalmente escritos sagrados. Cada um desses rolos era lido publicamente numa das festas judaicas anuais, visto que a comovente história de Ruth ocorreu na estação da colheita. Era costume ler este livro na festa da colheita, Pentecostes, considerando que a lista dos descendentes de Ruth não vai além do rei Davi. O livro foi provavelmente escrito durante o reinado de Davi. Desconhece-se o autor humano do livro, mas a tradição judaica, por exemplo, Talmud, atribui essa autoria a Samuel. O propósito do livro de Ruth. O livro de Ruth foi escrito a fim de mostrar como, através do amor altruísta e o devido cumprimento da lei de Deus, uma jovem mulher moabita virtuosa e consagrada veio a ser a bisavó do rei Davi de Israel. O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável dos tempos dos juízes a respeito de uma família piedosa, cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral em Israel naqueles tempos. Visão Panorâmica Esta história do amor que redime inicia quando Elimelec parte de Judá e passa a residir com a sua família em Moab. Por causa de uma fome, o sofrimento continuou a flagelar Elimelec, pois ele e seus dois filhos morreram em Moab, o que resultou em três viúvas. Quatro episódios principais vêm a seguir. Primeiro, Noemi, viúva de Elimelec, e sua devotada nora moabita Ruth, voltar a Belém de Judá. Segundo, na providência divina, Ruth veio a conhecer Boaz, um parente rico de Elimelec. Seguindo as instruções de Noemi, Ruth deu a entender a Boaz o seu interesse na possibilidade de um casamento. Segundo, a lei do parente remidor. Quarto, Boaz, como parente remidor, comprou as propriedades de Noemi e casou-se com Ruth e tiveram um filho chamado Obed, avô de Davi. Embora o livro comece com tremendos reversos, termina em um final sobremodo feliz. Para Noemi, para Ruth, para Boaz e para Israel. Características especiais deste livro. Seis características principais assiná-lo o livro de Ruth. Primeiro, é um dos livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher, sendo outro o de Esther. Segundo, este livro escrito, tendo ao fundo do horizonte o minoso da infidelidade e apostasia de Israel durante o período de Juízes, descreve as alegrias e pesares de uma família piedosa de Belém durante aqueles tempos caóticos. Terceiro, ilustra o fato de que o plano divino da redenção inclui os gentios que, durante o tempo do Antigo Testamento, foram enxertados no povo de Israel mediante o arrependimento e a fé no Senhor. Quarto, a redenção é um tema central do começo ao fim do livro, sendo o papel de Boaz, como parente remidor, uma das ilustrações ou típicos mais claros do ministério mediador de Jesus Cristo. Quinto, o versículo mais conhecido deste livro consiste nas palavras que Ruth dirigiu a Noemi, quando ainda estava em Moab. Onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Sexto e último, traça um retrato realista da vida com os seus contratempos, mas também mostra como a fé e a fidelidade de pessoas piedosas incijam a Deus a oportunidade de converter a tragédia em triunfo e a derrota em bênçãos. E por fim, o paralelismo do livro de Ruth com o Novo Testamento. Este livro declara quatro verdades do Novo Testamento. Primeiro, transtornos humanos dão oportunidades a Deus para realizar seus grandes propósitos redentores. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Segundo, a inclusão de Ruth no plano da redenção demonstra que a participação no reino de Deus independe da descendência física, mas pela conformação da nossa vida à vontade de Deus mediante a obediência da fé. Terceiro, Ruth como partícipe da linhagem de Davi e de Jesus significa que pessoas de todas as nações farão parte do reino do grande filho de Davi. Quarto e último, Boaz, como o parente remidor, é uma prefiguração do grande Redentor, Jesus Cristo. Que este início de prefácio te acerra sobre o livro de Ruth abre os seus olhos diante da verdade. Leia a Bíblia. Este é o canal direto entre o aprendizado e o ouvir a voz de Deus. Shalom. 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 Shalom.